Siga-me, vocês têm que ver uma coisa especial. O mundo todo é feito de histórias, e todas essas histórias estão bem aqui, no Livro da Vida. Mas a melhor história começa em um dia mágico. Um dia em que os espíritos atravessam os mundos e tudo pode acontecer. Ah, olha lá, dois grandes amigos. Ah, e apaixonados pela mesma gata. Estão se comportando feito robos. Peraí, eu também? Você escolheu uma bem bravinha, hein? E tal uma pequena aposta? Eu aposto que Maria vai se casar com Joaquim. Muito bem. Pelas regras, não sei estranho. A aposta está feita. Manolo, é tão bonito. Eu vou perder a aposta. Resolve isso por mim. Velha amiga. Posso não ser o herói da cidade, Maria. Mas eu juro com todo o meu coração que eu nunca deixarei de amar você. Foda! Manolo! Onde eu estou? Bem-vindo à terra dos lembrados. Não tente olhar tudo de uma vez só. Isso é incrível. Há fiestas no céu todos os dias. Tudo que puder comer de churro. Minha dama, por favor, ajude-me a ficar com o amor da minha vida. Se você completar essas tarefas, verá Maria de novo. Eu sou alérgico a morrer. Principalmente no rosto. Festa no céu. Espera, eu sei exatamente o que tocar. Você tem o que eu preciso. Nossa, isso conquistou ela de vez. Breve nos cinemas.